Agora sim, vou fazer um cerco, fazer um cerco ao castelo Agora nós vamos lá, vou fazer um cerco ao castelo aqui O castelo que está mais perto do meu nível Eu acho que dessa vez eu consigo Quando eu estou offline e não estou gravando, eu vou adiantando algumas coisas no jogo Para ficar mais dinâmico também o detonado, senão eu fico parando o detonado toda hora Para ficar mostrando algumas coisas que tem nada a ver Então vamos lá, eu já estou aqui com o meu exército nesse mapa novo Vou mostrar para vocês Eu peguei esse cara como líder de ataque Eu peguei esse camaradinho aqui também como líder de ataque E se eu não estou enganado ele também é o meu guarda-costas Esse aqui também é um líder E peguei esse tanque aqui Então eu tenho esses quatro líderes Esse aqui tem a melhoria dos sapadores Que é tipo aqueles homens bombas que eles vão atacar o portão da fortaleza para roubar mais rápido Esse segundo líder vai vir com a hoste da defesa Hoste defensora que vai me ajudar a capturar os pontos de vitória mais rápido Esse aqui vai vir com feras de cerco para atacar não só as muralhas como os arqueiros da defesa E esse aqui, esse último aqui Opa, vai vir com a ninhada da Shiloh Ou da Laracran Muito massa Então vamos lá Vou tentar tomar meu segundo castelo e dessa vez vai dar tudo certo Nossa Eu ouvi o que aconteceu na outra fort Você falhou! Sua armada falhou! Então o que você está fazendo aqui? Não aprendeu a ler ainda, hein? Ok Nós lhe ensinaremos outra As ruas desta bastão Echam com seus sonhos Até que seu parched throat Não pode produzir nada mais do que uma garganta rasp É o momento que a mercê vai vir A espécie vai vir com uma espécie de espécie Driven em seu sangue As ruas estão na minha cabeça E eles vão girar Wigar, 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 wigar Me parece que nós perdemos Na verdade, o primeiro fort de sol Agora nós chegamos para o último tempo Massa Olha que foda, cara Vamos lá Sol dita você Vá л Lá Lá Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Primeiro ponto capturado, massa. As aranhas da Sheelob. As aranhas da Sheelob, massa. RUN! Don't fight her. Die! Kill this other guy with a wall. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Terceiro ponto capturado mas agora eu já posso entrar e enfrentar o chefão Vamos lá enfrentar o soberano Terceiro ponto capturado mas agora eu já posso entrar e enfrentar o que eu vou ter, 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 eu vou ter. Hoje. Não tem tempo para respirar. Não tem tempo para respirar. Não tem tempo para respirar. Certo de maneira que não se esqueça! Se desistir... Não tem tempo para respirar fatos. Abre a diabólica. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu possuo ouro suficiente para um baú de guerra, eles possuem seguidores poderosos e ordens de treinamento para melhorar seus seguidores Vamos dar uma olhada então, eu tenho com 240 de ouro, vamos comprar um, vamos ver qual é Olha só O outro épico Todos eles vulneráveis a fortividade Esse aqui é nível 25, esse aqui é nível 25, esse aqui é nível 28 e é lendário Também é vulnerável a fortividade Este castelinho agora, essa fortaleza é minha Bruce capturou seus seguidores e os envenenou, salve antes que o veneno os mate É esse aqui mesmo que eu vou fazer A estrada envenenada É esse aqui mesmo que eu vou fazer É esse aqui mesmo que eu vou fazer É esse aqui mesmo que eu vou fazer Nada, vamos lá Ranger, nós temos que agir rapidamente, seguem-me Deixe-me pensar, você recebeu outra mensagem do Bruce Eu, e você não vai gostar do que ele tinha que dizer Bruce pegou alguns dos seus garotos e os despediu Ele quer que você conheça que se você não se mova rápido eles vão morrer Ele precisa ser parado Bom, você se arrumou essa coisa, eu vou voltar para o treco e o bruxo Ratbag e o Gravewalker, mas são uma equipe Você está me ignorando, não é? Não é porque eu disse que o Ratbag primeiro? Como é o Gravewalker e o Ratbag? É melhor? Ok, esse é o lugar Você vai fazer o seu negócio E eu vou fazer o meu, igual importante e heroico Qual que está mais perto? Ah, não dá para ver por aqui Ha! Eu estava esperando você Bruce quer que você e seu garoto sofrem Ele não teve que me perguntar duas vezes Ha! 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 Eu não poderia comer um desses grandes espinhos Onde é que estão eles? 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 Eu não entendi O que é isso? 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 Cruz vai levar seu tempo com você. Ele vai fazer você desculpar se você não se derrubou. As coisas foram melhores quando ele tinha um porto em um esforço. A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é? Get me! Can't stand them! Can't kill any other one like this! You know, in order to cause pain... I knew you'd come back for me! Ketagore! No, I won't fail Bruise. You'll suffer for what you did to him! You do it, fish! Leave me! Ah? He's got a bite! A CIDADE NO BRASIL Resolvido Salvei meus seguidores Eltariel descobriu o local de um ritual naso Intervenha para impedir os nargos de criarem mais escolhidos Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Nazgul é totalmente focúceda no ritual Este é o momento perfecto para atacar A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Eu preciso urgentemente pegar... Olha lá. Lá tem. Pronto. 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 O que é isso? 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Tem que controlar a fortaleza Pra poder fazer essa missão aqui Não vai ter jeito Eu tenho que atacar a fortaleza Tem que tentar vencer aquele cara Eu tenho que atacar a fortaleza Eu tenho que atacar a fortaleza Obrigado.